Um acidente foi registrado na tarde de terça-feira na rodovia estadual 370 no município de Itiquira. Conforme informações do boletim de ocorrência, uma carreta Scania colediu na traseira de um semireboque e acabou tombando. De acordo com relatos do motorista da carreta Scania, em um descuido, ele perdeu o controle e acabou tombando. A carreta estava carregada de milho. Nenhum dos envolvidos precisou de atendimento médico. Os prejuízos foram apenas materiais.